Satisfação, princesa. O Bé fala sempre de você. Demorou, hein, cara? Tava te esperando há mó tempão. Tô precisando levar um papo reto contigo, Bé. Eu também tô precisando ir embora. Prazer. Prazer. Olha que vale ouro, hein? Tô sabendo. Ah, moleque! Não tô não precisa dessa, moleque. Gostou, hein? Pura! É mole não, hein, moleque! Caralho, que castelo, hein? A princesa mora bem, hein, moleque? Não quero não, hein, cara? Aí, já... Fala, Fala, para de escalar. Ei, ai, ai, ai... Filão, mano. Manda aí, dá rápido, já. Alô? Não, não. Não tem esclote, não. Eu sei o que eu tô fazendo. Confia, minha porra. Qual foi, mano? O que que tá rolando? Tá me escondendo algum bagulho, não tá, Carlão? Foi tudo armado. Do que que tu tá falando, Carlão? Tive bom comportamento porra nenhuma. Fugiu. Tô te perguntando do que que tu tá falando, Carlão. Tu viu como as coisas aconteciam bem aqui nessa praia? Apanhei pra caralho, Dér. Cheguei na prisão revoltado. Não queria papo com polícia nem com bandido. Podia ter saído antes, Dér. Mas a independente não mentiu. Pra não morrer, eu tive que matar, Dér. Matar. Mas é selva, moleque. Bicho comendo bicho. Que isso, Carlão? Matar, cara. Eu tomei um partido, Dér. Eu vim pra tomar o morro. Você sempre foi contra isso. Foi você que me cirou a ser contra isso, cara. Eu sou tão vivo porque tem pouquinho, Dér. Tira a banha de mim amanhã. Faz isso sem abrir o bico que é pra não comprometer ela. Tá aqui o endereço dela. Oi. Oi, filho. Põe a roupa na bolsa. Nós vamos dormir fora. Que conversa é essa? Faz o que eu tô te dizendo. Tu nunca falou assim comigo antes? Tu se meteu em besteira por causa daquela menina. Fala abaixo, mãe. Fala abaixo. Faz o que eu tô te dizendo. Confia em mim, por favor. Aê, peito e filho, hein? Você aí, meu irmão. Você aí. Vem cá. Mão pra cima. Chega pra cá. Levanta o braço, meu irmão. Levanta o braço. Vamos no capô. Apoia aqui, minha rua. Abra a bolsa aí, por favor. Olha pra lá, meu irmão. Tá liberado, meu irmão. Tá liberado, meu irmão. Vai me abraçar, não, mãe? Filho. 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 Por que que tu não foi pra casa, filho? Gente, o advogado não me falou nada. Filho. Pelo amor de Deus, Carlão. Esquece essa parada, cara. Pelo amor de Deus. O morro tá cheio de polícia, cara. Tu vai acabar rodando de boberto. Cala a boca, cara. Pelo amor de Deus, Carlão. Cala a boca, cara. O delegado tá sabendo que eles não vão se meter. Calma. Fica calmo. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Fala, Carlão. Tu tá mentindo em merda, não tá? Escuta. Eu não vou escutar nada. Eu já vi isso acontecer com o teu pai. Eu não vou apodrecer na cadeia, mãe. Eu não vou. Não tem como voltar, mãe. Eu não posso voltar, mãe. Pois se você for. Esquece que eu sou sua mãe. Aquele filho da puta matou o Beto. Não esquece disso, não. Mequilo! Organiza o bonde que eu já tô indo. Vamos embora. A disputa pelo controle do tráfico de drogas no Morro do Cantagalo parou hoje a Zona Subo, Rio de Janeiro. A polícia acredita que a invasão foi comandada por Carlos dos Santos, o Carlão, fugitivo do presídio Fangu. Ai! Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Entra aí, entra aí. Eu não quero você nesse morro, entendeu? Agora sai daí antes que a gente leva uma bala perdida. Há três minutos no Hospital Souza Guiar, mas não há confirmação de que sejam bandidos. Podemos voltar a qualquer momento com mais detalhes. Sinto muito, mas acabou, Nina. Acabou! Eu não vou deixar você morrer por causa de uma aventura adolescente. Eu vou comprar duas passagens pra Europa. Você vai comigo nem que seja a força. Foi aqui que tu acabou com a vida do meu irmão. É aqui que eu vou te mandar pro inferno! Filho da puta! Que merda! Cachorro quente liberado faz geral hoje, hein? Tem miséria não, hein, cumpadre? Aí, ó. Acabou. Tempo ruim, cumpadre. Comunidade do Galo agora vai ter o que merece. E quer saber? Vou mandar ninguém construir um chafariz aqui. Ó! Um chafariz bem grande e bonito, cumpadre. Não é só bonito não, cumpadre. De água filtrada também. E quer saber? De água filtrada, envelada, cumpadre. É isso aí, hein? Cagou o estulete, cagou. Dê, 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 manhã. Coelho, dê, tranquilidade, manhã. Tua menina de pé tá lá no pé do morro, manhã. Tua menina de pé do morro, manhã.